Música Tetelestai é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento Grego No Evangelho de João, essa foi a palavra que Jesus disse instantes antes de morrer na cruz Na nossa Bíblia, em português, Tetelestai foi traduzido como está consumado Mas, na verdade, o seu significado vai um pouco além disso Naquela época, quando alguém pagava uma dívida, precisava ir junto com o seu credor aos magistrados da cidade E lá, as autoridades, conferindo a veracidade da transação do pagamento da dívida Liberavam um documento onde estava escrito a palavra Tetelestai Que significa, literalmente, totalmente pago Com esse documento, o devedor estava oficialmente livre da sua dívida João, que testemunhava a crucificação ali, aos pés da cruz Diz que Jesus sabia que sua missão havia terminado E então, instantes antes de morrer, disse Tetelestai Tudo está pago A dívida que o primeiro Adão fez O segundo Adão havia pago Bebendo cálice da ira de Deus até a última gota Agora, como o apóstolo Paulo muito bem disse Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Ou seja, para aqueles que reconhecem Jesus como o Filho de Deus e confiam nele Recebendo pela fé a salvação como um dom gratuito de Deus Você já pensou nas implicações práticas dessa palavra poderosa de Jesus? Se ele pagou a nossa dívida com Deus Por que muitas vezes vivemos como se ainda tivéssemos uma dívida para pagar? Todas as vezes que tentamos alcançar o favor e o perdão de Deus Por meio de atos de bondade ou de penitência Ou tentando ser uma boa pessoa Nós estamos negando aquilo que Jesus realizou na cruz Se nós vamos à igreja, cumprimos rituais religiosos Ou fazemos atos de caridade Com o objetivo de sermos perdoados e salvos Então, estamos negando o alto preço que Jesus pagou por nós naquela cruz Em Jesus, você pode voltar para casa Você pode ser recebido de braços abertos O Pai espera por você Tudo já foi pago Tetelestai Está consumado Tchau Tchau